No retão da 13 o clima já tá bom O tapete de grama tá cheio de perereca Procurando o DJ, rebolando aqui na grama E rebolando no retão Vem, rebola, desce, sobe Joga pro DJ a perereca aqui na grama No retão da 13 Vem, perereca Vem, rebola, desce, sobe Joga pro DJ a perereca aqui na grama No retão da 13 Vem, perereca Solteira por aí, se tiver levanta a mão Tá cheio de novinho, querendo namorar O DJ está sozinho No retão da 13 o clima já tá bom No retão da 13 o... No retão da 13 o clima já tá bom O tapete de grama tá cheio de perereca Procurando o DJ, rebolando aqui na grama E rebolando no retão Vem, rebola, desce, sobe Joga pro DJ a perereca aqui na grama No retão da 13 Vem, perereca Vem, perereca Vem, rebola, desce, sobe Joga pro DJ a perereca aqui na grama No retão da 13 Vem, perereca Vem, perereca Vem, perereca Tem, perereca Solteira por aí, se tiver levanta a mão Tá cheio de novinho, querendo namorar O DJ está sozinho No retão da 13 o clima já tá bom No retão da 13 o... Vem, perereca Legenda por Sônia Ruberti